Obrigado pela oportunidade, sou o delegado Felipe Martins da Polícia Civil do Estado do Paraná e o objetivo é passar a você, ouvinte, telespectador, são algumas informações para evitar ser vítima de algum crime de estelionato, de um furto mediante fraude, de algum popularmente chamado de golpe. Então, o objetivo desse vídeo é informar e eu queria deixar para você essas dicas importantíssimas. A primeira delas é que ninguém vai mandar para você algum link do banco, vai ligar para você, vai ficar pedindo o número do seu cartão completo, o número do código atrás de segurança, não vai pedir a sua senha eletrônica, por favor, se receber qualquer contato, qualquer mensagem para entrar no link suspeito, não faça isso. Outro ponto importante, quando você está querendo pegar um empréstimo, ninguém vai, ao pedir um empréstimo, vai exigir que lhe pague antecipadamente uma taxa para poder aprovar o financiamento, não tem isso. As taxas cobradas, o IOF já está embutido na transação e vai ser diluído nas parcelas que você vai começar a pagar depois de receber aquela quantia solicitada que foi aprovada pela instituição financeira. Muito cuidado com isso. Cuidado também com os golpes que têm acontecido, as farsas, em que uma pessoa, através de redes sociais mesmo, pega a foto de algum parente seu e faz uma, coloca aquela foto num número, diz que trocou o número, manda uma mensagem para você que pede um empréstimo que está precisando rapidinho de uma transferência via Pix e tudo mais. Não faça isso. Confirme, ligue para essa pessoa, veja se efetivamente, normalmente não acontece. Será que ela trocou aquela linha? Será que é a mesma pessoa? Aquela pessoa tem o hábito de me pedir emprestado, dinheiro? Então, cuidado com isso. Outra do falso sequestro. Respire fundo, eu sei que é difícil, mas se alguém ligar dizendo que seu filho ou seu parente está sequestrado, respire fundo, tente ganhar tempo. E se tiver alguém do seu lado, peça para já entrar em contato com a pessoa. Peça para um tempo que você vai levantar com a tia e você liga para alguém, você vai ver que quase que na totalidade dos casos, isso é uma fraude, para que você possa te obrigar, te constranger, fazer com que você transfira esse valor. Outro caso importante, pessoal, tome cuidado com isso. Veículos. Muitas vezes, um veículo é anunciado, seja em qual plataforma for, na rede social, e desse anúncio, a pessoa avisa que conseguiu, começa a negociar com aquela pessoa que está vendendo o carro, e nesse intervalo, o que acontece? Aquela estelionatária, ele pede para que a pessoa tire o anúncio que ele vai comprar o carro, e imediatamente ele posta o mesmo anúncio com preço bem abaixo de mercado, ou um pouco abaixo do mercado. Aí a vítima vai, se interessa pelo carro, e o falsário, o estelionatário, ele conversa com você, a vítima, e com o dono do carro. Faz com que vocês se encontrem. Pede, orienta que você fale determinadas coisas, um para o outro, sem saber, e depois faz um PIX, uma transferência para ele. E a pessoa que vai vender o carro não recebeu, e você perdeu também, depositou o dinheiro. Procure verificar, desconfie de preços abaixo do mercado, pergunte se a pessoa é proprietária realmente, que apresente o documento, que faça o PIX, ou a outra transferência bancária, para a mesma. Não faça isso, desconfie, cuidado. Tem acontecido diversos casos nesse sentido. Houve, há todos os dias, infelizmente, em todo o nosso Brasil, essa prática. Então, cuidado, pedido de dinheiro no WhatsApp, pedido de dinheiro, cuidado, rede social. Às vezes a pessoa consegue montar um perfil usando as próprias fotos disponíveis na rede. Tem muita gente que tem a rede aberta, o perfil aberto, consultas no Google, monta um outro perfil, está vendendo coisas e tudo mais, deposite aqui para mim. Então, muito cuidado, procure sempre confirmar, procure falar com a pessoa que seja o vendedor. Cuidado com esses contatos via WhatsApp, esses links e esses contatos de banco. Tome muito cuidado para não ser vítima de fraude, para não ter um prejuízo financeiro, econômico. E, da mesma forma, eu peço a vocês, se, infelizmente, não foi possível e você sofreu um prejuízo, procure a delegacia de polícia mais próxima para registrar o boletim de ocorrência, que nós vamos iniciar as investigações para identificar a autoria, para tentar recuperar o valor que foi despendido. E, mais do que isso, se você não puder, naquele momento, se deslocar, use o site da Polícia Civil do Estado do Paraná. Dentro do site tem lá um caminho para a delegacia eletrônica, a delegacia virtual, e você vai conseguir também fazer o seu boletim de ocorrência lá. E, assim que você perceber a fraude, entre também em contato com as instituições financeiras, tentando cancelar aquela transação fraudulenta. Essas são as dicas que eu deixo para você e, desde já, eu agradeço. Obrigado!